Oi, oi pessoas! Estamos de volta para as nossas aulas de matemática e suas tecnologias. Eu sou a prof. Fernanda, tenho 26 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-enem e uma camisa jeans. Voltamos então para mais uma aula de matemática, dando continuidade a essa sequência de aula que nós temos aí. Essa reta final está cheia de aulas de matemática, então é importante que vocês estejam acompanhando todas elas. Eu deixo aqui para vocês o Instagram e também o e-mail, se vocês tiverem dúvidas, ainda dá tempo de mandar mensagem, entrar em contato, sugestões também para as próximas aulas da reta final. E ali no QR Code vocês conseguem assistir as aulas de todos os componentes do pré-enem 2022, que já estão lá no YouTube. Vocês podem assistir novamente, se perdeu alguma aula também, corre lá para dar uma verificada. Nós vamos continuar então aí os nossos conteúdos, trabalhando a parte da estatística, da probabilidade. E agora nós vamos para a nossa aula 86, como utilizar a análise combinatória. Mais um tema aí que nós vamos entrar, mas está ligado aí diretamente com a probabilidade, vocês vão ver que tem uma relação forte, que até nas próximas aulas nós vamos ir praticando um pouco mais e vendo essas relações. Mas para a gente iniciar a nossa aula, então, vamos compreender o que é a análise combinatória. Ela é um campo de estudo da matemática associado com as regras de contagem. No início do século XVIII, o estudo sobre jogos envolvendo dados e cartas fez com que as teorias de contagem tivessem grande desenvolvimento. Aqui está até ligado com as nossas últimas aulas de probabilidade, que nós trabalhamos ali lançamento de dados. Até comentei com vocês das cartas de baralho. E aqui eu deixei até ali a imagenzinha que traz justamente os dados e as cartas, trazendo essa relação aí com a análise combinatória. As probabilidades ainda de ocorrer determinados eventos, mas aqui nós vamos trabalhar com resultados também. Transformar esses resultados em dados numéricos. E aí para a gente continuar entendendo o sentido da análise combinatória. Em situações, problemas, em que se aplicam técnicas de contagem, é importante analisar e saber diferenciar o tipo de agrupamento que está sendo resolvido. Já que, para cada um, há métodos específicos para encontrar-se o total de reagrupamentos possíveis. Então, a gente consegue trazer aí essa ideia ainda, as técnicas de contagem e agora também os agrupamentos. Nós vamos ver aí quais são os tipos de agrupamentos, quais as técnicas que envolvem cada um deles. Além de uma vasta aplicação em outras áreas do conhecimento, como na biologia, na química, na própria matemática ainda, existem aplicações de técnicas de contagem desenvolvidas pela análise combinatória em situações que envolvem o estudo da probabilidade essencial na tomada de decisões. Aqui, gente, nós voltamos a falar na tomada de decisões, né? Nós vimos aí, desde o estudo da estatística, que nós falamos em pesquisas, em tomada de decisões, né? Como que nós vamos chegar numa conclusão a partir de uma situação problema, né? Algum dado estatístico e também ligado à probabilidade, quais as chances de ocorrer determinado evento. E aí entra a análise combinatória, né? Para dar fechamento aí em todas essas ideias. E aqui na análise nós vamos estudar, então, algumas características bem específicas desses tipos, dessas técnicas de contagem. Aqui eu trouxe uma imagem que remete um pouco à ideia da análise combinatória. O que nós conseguimos ver na imagem? No topo, nós temos aqui as letrinhas A, B e C, né? Caixinhas com as letras. Quando a gente fala em análise combinatória, o que é muito comum de acontecer nessas situações é o que eu posso formar, quais as palavras que eu posso formar utilizando essas letras? A gente fala muito no anagrama, trocar as letras de lugar e formar palavras novas. E aí é que na imagem nós temos, né? As letrinhas A, B e C. Aí a gente pode agrupar de uma forma que comece por A e depois vem o B e o C. Ou então eu posso trocar, colocar o A, depois o C, depois o B. Mas dessa forma eu posso pensar para outras combinações. Por quê? Eu posso iniciar pelo B, depois o A e o C e inverter a ordem deles. E também eu posso iniciar pelo C e depois vir o A e o B e também trocar a ordem deles. Então a gente chama de anagrama, trocar as letrinhas de lugar. E é uma situação muito comum da análise combinatória, por isso que eu trouxe essa imagem, porque eu quero que vocês associem sempre, quando vira análise combinatória, pensem nos agrupamentos, como que eu consigo formar novas possibilidades a partir de um conjunto pequeno, né? Algumas letrinhas, alguns números, características, que é muito comum no estudo da análise combinatória. E aí nós precisamos entender, né? Como que nós calculamos, chegamos em alguma conclusão a partir da análise combinatória. Vêm algumas características importantes. E esta primeira que eu trouxe aqui, que é o princípio fundamental da contagem, nós já falamos lá na probabilidade. Aqui nós vamos dar uma retomada, então, porque ele faz esse link entre a probabilidade e a análise. Então vamos lá. O princípio fundamental da contagem. Ele também é conhecido como princípio multiplicativo. Nós vamos falar muito ainda nesses temas. E ele é a base para os cálculos envolvendo contagem de reagrupamentos. Esse método consiste em multiplicar o número de possibilidades de cada etapa do experimento. Aí nós temos uma situação. De quantas maneiras podem ser distribuídas as três medalhas olímpicas numa prova de mountain bike com cinco competidores? Como que a gente consegue chegar nessa conclusão? De quantas maneiras diferentes eu posso distribuir as medalhas? Aí a gente precisa considerar o seguinte. Quando a gente fala em medalhas olímpicas, nós sabemos que tem uma ordem, né? Primeiro vem ouro, segundo vem prata, terceiro que é o bronze. Mas eu tenho cinco competidores, né? Como é que eu vou chegar nesse resultado? De quantas maneiras eu posso ali, né? Reordenar esse formato aí nessa premiação. E aí quando a gente para para pensar, bom, o primeiro lugar que é ouro pode ser qualquer um dos cinco competidores, né? Então a gente tem que ouro, eu tenho cinco competidores. Mas e aí quando vier prata? A gente precisa pensar no seguinte. Eu tinha cinco opções para ouro, mas somente um deles vai conseguir. Aí eu tenho que os outros quatro competidores vão concorrer aqui para a medalha de prata. E aí viria quatro opções ali na medalha de prata. E a última que é bronze, bom, eu tinha cinco pessoas para concorrer a ouro, uma ganhou. Ficou quatro pessoas para concorrer a medalha de prata, somente uma vai ganhar de novo. E aí vai restar três opções, três competidores que vão concorrer a medalha de bronze. E aí por que princípio multiplicativo? Porque nós multiplicamos essas estatísticas, né? E aí nós teríamos cinco vezes quatro vezes três. Então nós temos 60 possibilidades. Quando a gente para para pensar e resolve, depois a gente dá uma olhada. Será que a gente conseguiria imaginar 60 possibilidades possíveis? Ou ficar listando cada uma das possibilidades fica inviável, né? Por isso que a matemática traz aí esse cálculo para a gente simplificar os processos. Ao invés de listar todas as possibilidades, nós calculamos quantas são. E aí nós teríamos 60 possibilidades, então. Esse foi o princípio multiplicativo que a gente já conhecia. Então consiste justamente em multiplicar as possibilidades possíveis. Aí nós temos o próximo passo, que é o fatorial. E ele está relacionado com o princípio multiplicativo. Só que o fatorial, ele é uma forma de decompor um número natural. Para calcular o fatorial de um número, basta multiplicá-lo por todos os seus antecessores até chegar no número 1. E a gente representa o fatorial logo após o número e utilizamos o símbolo de exclamação. Então quando a gente vê o símbolozinho de exclamação, lembra do fatorial. E aí eu deixei dois exemplos, né? O primeiro, vamos calcular aqui o fatorial de 6. E aí a gente coloca 6 e ao lado o símbolo de exclamação, né? O pontinho de exclamação que é o fatorial. O fatorial consiste, então, em multiplicar o número por todos os seus antecessores até chegar no 1. Então se eu quero o fatorial de 6, vai ser 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aí o fatorial de 6 é igual a 720. Abaixo eu coloquei outro exemplo, o fatorial de 8. Também multiplicamos por todos os antecessores do 8 até chegar no 1. E o resultado do fatorial de 8, 40.320. A gente vai ver essa característica, o fatorial sempre vai dar números muito altos. Então a gente utiliza o fatorial, nós vamos ver mais pra frente. A gente utiliza ele dentro da análise combinatória, mas simplifica o máximo possível, porque senão chega em um valor muito grande que fica inviável, né? Da gente trabalhar com contas muito altas, por exemplo, na prova do Enem. Aqui, então, nós temos uma representação genérica do fatorial de um número. Então nós vamos chamar o número de N. E daí o fatorial de N, a gente representa o N e o ponto de exclamação. E aí nós multiplicamos N por todos os seus antecessores até chegar no 1. Essa é uma representação genérica. O que nós precisamos lembrar, gente? Sempre, fatorial de 1 e fatorial de 0, ambos resultam em 1. Na matemática, tudo a gente consegue chegar numa explicação, né? O fatorial de 1 a gente associa que, se eu tenho, por exemplo, a fila de um banco, né? E daí tem duas pessoas que chegam ao mesmo tempo no banco. Mas a fila do banco ali só tem espaço, né? O primeiro lugar para uma pessoa. E daí nós teríamos 2 vezes 1. Um ficaria no primeiro lugar da fila, o outro ficaria atrás. Agora, ainda na fila de um banco, eu tenho ali um banquinho para sentar ali na primeira opção da fila, né? E chega somente uma pessoa. Eu só tenho uma possibilidade. Por isso a gente diz que o fatorial de 1 é igual a 1. Eu só tenho uma possibilidade. Agora, mesmo banco, mesma fila do banco ali tem a cadeirinha vaga para sentar quem chegar primeiro. E aí não chega ninguém. Mas quantas possibilidades eu ainda tenho se não chegou ninguém? Só vou ter uma possibilidade. Aquele que chegar em algum momento pode sentar ali na cadeira que está vaga. Mas se não chegar ninguém, eu ainda tenho somente uma possibilidade para ocupar aquela vaga. Então a gente diz que o fatorial de 0 também é igual a 1. Mesmo sendo ali o 0 fatorial, só vamos ter uma possibilidade. Então gravem, fatorial de 1 e fatorial de 0 sempre chega em 1. É importante a gente lembrar. E daí nós vamos falar agora nos tipos de agrupamentos. Porque é importante dentro da análise nós compreendermos quais são os agrupamentos possíveis. Existem problemas que são resolvidos pela aplicação do princípio multiplicativo. Entretanto, em muitos casos convém analisar mais a fundo a fim de aplicar uma fórmula específica ao problema de acordo com o tipo de agrupamento que estamos resolvendo. Existem então três tipos de agrupamentos que são igualmente importantes. São eles então a permutação, a combinação e o arranjo. Nós vamos ver cada um deles. É importante a gente lembrar que esses três casos fazem parte então dos agrupamentos. Mas cada um vai ter uma característica diferente. Dentro deles, aí sim nós utilizamos o fatorial e o princípio multiplicativo. Então vamos entender cada um. O primeiro que a gente inicia é a permutação. É aquele caso mais simples. O que seria a permutação? São então os agrupamentos ordenados de todos os elementos de um conjunto. Permutar é trocar de posição formando uma nova ordem. E nós vamos chamar a permutação aqui pelo P maiúsculo. E aí nós sempre vamos considerar o N sendo o conjunto de elementos totais, né? O nosso conjunto universo. N elementos. E aí a permutação é simples. Nós calculamos então N fatorial. Vamos entender melhor. Como que a gente pode aplicar a permutação? Problemas que envolvem anagramas, filas, posições. Justamente isso que a gente estava vendo ali no princípio multiplicativo. Lembre-se que para ser permutação, todos os elementos do conjunto devem ser utilizados. Além disso, a ordem deles é muito importante. Aí eu trouxe um exemplo trazendo o anagrama que eu comentei com vocês. É muito comum dentro da análise a gente falar nos anagramas. Mas antes de entrar no exemplo, eu quero que a gente pense o seguinte. A situação das medalhas olímpicas. Eram três medalhas para cinco competidores. Nós utilizamos o princípio multiplicativo. No momento que nós tivéssemos três medalhas para três competidores, vira uma permutação. Muda somente o nome, mas a forma de calcular é a mesma. Mas vira uma permutação, porque aí nós teríamos três vezes dois vezes um. É o fatorial de três. Por isso que muda o nomezinho. Dentro do anagrama vai entrar uma situação parecida. Aqui no exemplo, nós vamos ver quantos anagramas existem na palavra amor. E aí o que nós precisamos considerar? Amor, nós temos ali então quatro letras. Mas o que é um anagrama? O anagrama nada mais é do que a troca de posição entre as letras da palavra. Formando então novas palavras que podem ou não fazer sentido na nossa língua. Porque se nós mudarmos a ordem das letras, pode ser que a palavra não faça mais sentido, né? Esse problema é uma permutação, porque estamos calculando todos os agrupamentos possíveis ao mudar a ordem de todos os elementos do conjunto. E aí, gente, vamos pegar aqui a palavra amor. Ela tem quatro letras. Então, o total de anagramas possíveis vai ser a permutação desses quatro elementos. Aqui, nós não precisamos descobrir todas essas combinações, todos esses agrupamentos possíveis. Eu quero somente um número. Por quê? A palavrinha amor, ela vai resultar lá em 24 possibilidades. Eu consigo listar 24, essas 24 possibilidades totais. Mas se é uma palavra com muitas letras, fica inviável. Por isso que a gente usa o cálculo de permutação. E aí, como eu tenho somente quatro letras, a gente calcula o fatorial de 4. Que é, então, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Resultando nas 24 possibilidades. Não preciso listar todas elas, mas sei quantas são elas. E é importante a gente destacar, todos os elementos foram utilizados, as quatro letras, e a ordem das letras importa muito, porque aí a gente chega no total de possibilidades. Ok. O próximo que a gente estuda é o arranjo. Entendemos como arranjos os agrupamentos ordenados formados por parte dos elementos de um conjunto. Então, nós vamos considerar ainda um conjunto de N elementos, mas nós queremos saber quantos agrupamentos ordenados nós podemos formar com P elementos. Então, eu não quero o todo, eu quero somente uma parte dele, que vai ser o P. O que a gente precisa lembrar? O P, ele tem que ser sempre menor do que o N. Por quê? O N é o total de elementos e P é uma parte desses elementos. E daí nós temos a fórmula para o arranjo. N fatorial dividido pelo fatorial de N menos P. Vamos dar uma olhada nas características e também na prática. A diferença entre o arranjo e a permutação, em ambos, a ordem importa. Mas, a permutação nós agrupamos todos os elementos e no arranjo a gente pega somente parte deles. Aí nós temos um exemplo, gente. O conselho de uma escola organizou-se para escolher os ocupantes dos cargos administrativos mais importantes. Esses cargos seriam escolhidos a partir de votação de todos os membros do conselho. Os cargos da instituição são diretor, secretário e coordenador financeiro. Em cada voto será colocado o trio que ocupará cada um dos cargos, sabendo então que há cinco candidatos possíveis para cada uma das vagas. O número de comissões administrativas possíveis é O que que aconteceria na permutação? Nós trabalharíamos com cinco candidatos e cinco vagas. Mas, no arranjo, nós vamos trabalhar com cinco candidatos para três vagas. Então, nós vamos trabalhar somente com uma parte do conjunto. E aí nós vamos aplicar na fórmula do arranjo. O N é igual a cinco, o P é igual a três. Então, nós teríamos cinco fatorial dividido pelo fatorial de cinco menos três. Ou então, o fatorial de cinco dividido pelo fatorial de dois, resolvendo ali a subtração. Aqui eu falei para vocês, os fatoriais costumam dar valores grandes, Então, nós buscamos simplificar. Uma das formas de simplificar utilizando o fatorial é O denominador eu tinha dois fatorial e o numerador era cinco, né? A gente sempre escolhe o maior fatorial para abrir ele, Para multiplicar pelos antecessores, até conseguir simplificar. Então, o fatorial de cinco eu posso escrever como Cinco vezes quatro vezes três, vezes o fatorial de dois. Eu abri ele até conseguir simplificar com o denominador. E aí, simplifica, a gente corta, né? Os fatores iguais. E aí nós teríamos cinco vezes quatro vezes três. Então, nós teríamos sessenta possibilidades diferentes de formar ali o trio, né? As comissões. Esse é o arranjo. Nós trabalhamos com uma parte do conjunto total, mas a ordem importa muito. Porque são vagas diferentes, né? Níveis diferentes. O último caso que a gente estuda, então, é a combinação. E a combinação é um agrupamento que está ligado a subconjuntos também. Então, nós vamos entender uma combinação de N elementos, mas nós vamos pegar somente P, somente uma parte dele. E aí nós utilizamos uma fórmula também, né? A fórmula da combinação é parecida com a fórmula anterior. Mas nós teríamos o fatorial de N dividido pelo fatorial de P vezes o fatorial de N menos P. Então, somente adicionamos ali, né? O P fatorial no denominador. A diferença, gente, entre a combinação e o arranjo, então. Quando a gente fala em combinação, a ordem não vai ser importante. E no arranjo, a ordem importa muito. Assim como nós vimos, níveis diferentes, cargos diferentes. Mas a combinação, a ordem não vai importar. Aí nós temos um exemplo também. Para a organização da colação de grau, os estudantes decidiram montar uma comissão de formatura. Sabendo que havia 30 formandos e que somente dois alunos seriam escolhidos, a quantidade de comissões possíveis será. E aí, gente, qual é a diferença do arranjo mesmo? Aqui a ordem não importa, né? Eu tenho 30 formandos, eu vou escolher dois alunos para a comissão, mas a ordem não importa, porque não tem nível diferente. Um vai ficar com o nível acima do outro. Tanto faz a ordem, né? Então, trata-se de uma combinação. Aqui, então, o n vai ser igual a 30 e o p é igual a 2. E aí nós substituímos na fórmula. Teríamos 30 fatorial dividido pelo fatorial de 2 vezes o fatorial de 30 menos 2. A gente vai iniciar resolvendo essa subtração. E aí nós teríamos o fatorial de 30 dividido pelo fatorial de 2 vezes o fatorial de 28. De novo, a gente abre o fatorial até conseguir simplificar. Então, o 30 fatorial, nós vamos reescrever. 30 vezes 29 vezes fatorial de 28. Porque no denominador nós também temos o fatorial de 28 e podemos simplificar. Resta, então, 30 vezes 29 dividido pelo fatorial de 2. Mas o fatorial de 2 é 2 vezes 1, né? Ou então a gente já pode até colocar o resultado. O fatorial de 2 é igual a 2. Posso simplificar mais alguma coisa antes de partir ali para a multiplicação do numerador? Posso. Eu tenho 30 vezes 29 dividido por 2. O 30 e o 2 são múltiplos de 2, né? Posso simplificar. E aí nós teríamos, então, 15 vezes 29 e no denominador restou somente 1. Então, simplesmente multiplicamos, né? A combinação, então, 15 vezes 29 resulta em 435 possibilidades. Essa, gente, então, foi a nossa análise combinatória. Nós vamos praticar um pouco mais na próxima aula. Não percam, então, fiquem ligados. Até lá. Partiu passar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho